Pra ver que não houve nada, posse de bola, Bárbaros, vem na correria, Marcos Wendel, vem o chute! GOOOOOOOL! É do Bárbaros! Para a cobrança, na perna esquerda, vem o chute pro Raniel! O Ednei foi lá e fez a defesa! Fechou todos os ângulos possíveis, coloca pela linha lateral, vem o chute! GOOOOOOOL! É do Sanais!